Boa tarde pessoal, vou pedir para quem estiver entrando confirmar se está tudo ok aí, vídeo, áudio, acho que agora nós entramos. Boa tarde, eu sou o Yuri, Yuri Moura da equipe Freixo, sou professor, gestor público especializado em gestão de cidade e planejamento urbano, o Renan é o nosso convidado para esse primeiro encontro do Nós pelo Rio, Renan Fontaine, que é psioterapeuta, trabalhador da saúde, especializado em leitos, UTI, todo esse atendimento tão fundamental em tempos de Covid-19. O Nós pelo Rio, para quem me conhece, é uma rede de colaboradores do mandato do deputado federal Marcelo Freixo, que faz uma conexão das atividades dele em Brasília, da luta dele por todo o estado do Rio de Janeiro, com as cidades, com os municípios, principalmente no interior, que é onde a vida acontece e muitas vezes a política fica muito distante. Então a proposta do Nós pelo Rio é de articular esses colaboradores e colaboradoras das cidades para poder conversar do que está acontecendo nessas diversas realidades, bairros, comunidades, favelas e municípios. Então a gente tem uma atuação no Instagram, no Facebook, encontros presenciais, vários debates, acompanhamos denúncias por todo o estado, propomos políticas públicas e agora a gente chega nesse momento de distanciamento social com essa live. Esse é o primeiro encontro, amanhã a gente tem um segundo encontro com o Ilha Siri, que é lá da Zona Oeste, junto do Chico da Caixa, que é de Três Rios. Eles vão falar sobre o auxílio emergencial, essas dificuldades e hoje o nosso tema é o Covid-19 do ponto de vista do interior do estado, as subnotificações e como anda o distanciamento na nossa cidade. O pessoal está chegando. Renan, por favor, se apresenta, Renan de Areal, pertinho aqui de mim que estou em Petrópolis. Tudo bem, querido? Tudo bom, Yuri? Boa tarde. Obrigado pelo carinho de me chamar aí. Muito honrado por estar participando disso contigo. Além de ser meu amigo pessoal, é um cara que eu admiro bastante. Então, todo carinho aí para tu. Boa tarde, galera. Como Yuri disse, eu sou psicoterapeuta há 10 anos e há 10 anos eu atuo na saúde pública, especialista em emergência e UTI. Atualmente eu estou no serviço de atenção domiciliar, o programa do governo Melhor em Casa, atuando em Petrópolis, na região de Itaipava. Então, a gente está encarando de perto essa situação toda e está bem assustador. Eu queria começar falando disso. Eu queria te ouvir um pouco, já que você está na linha de frente. A gente fala tanto dos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Temos até aquela campanha que só palmas não bastam, que a gente tem que entender as dificuldades que esses profissionais estão passando. Eu queria que você passasse um pouco, um quadro, do que você tem visto nas unidades de saúde que você trabalha. Se tudo que a gente acompanha na imprensa é real ou se é mais drástico ainda. Qual é o quadro de uma Petró que está na linha de frente? É, assim, graças aos céus, o setor que eu estou trabalhando hoje, a gente está muito bem assistido. A equipe é muito coesa e a gente tem todo o apoio da chefia. E, graças a Deus, a gente está conseguindo caminhar, fazendo direitinho. A gente tem o mínimo para trabalhar. Não estamos trabalhando em situação ideal ainda, mas a gente tem o mínimo para trabalhar. Mas eu queria tentar para um caso muito próximo da gente, inclusive. É bom que você já deu essa deixa, que a gente já emenda com isso. Os meus colegas do Hospital Nelson Saer, eu estive lá por quase dois anos, trabalhando na UTI, plantão de segunda-feira. E o Nelson foi transformado num centro de referência para o tratamento da Covid. Só que a estrutura lá é muito desorganizada. Eles estão trabalhando em condições péssimas de saúde. E isso tem preocupado muita gente, porque hoje estamos lá com quase 14 pessoas contaminadas e mais alguns suspeitos. E, assim, essas pessoas estão afastadas, o que diminui o número pessoal ativo, sobrecarrega quem está trabalhando. E isso recai no paciente. Então, aí, já está aproveitar, já logo no início da live, fazer o meu apelo para a administração olhar com mais carinho para a galera lá. Porque não está fácil ir trabalhar, não. A gente tem escutado por todo o Estado esse tipo de denúncia, de profissionais de saúde que estão contaminados. E, às vezes, as prefeituras não divulgam isso com muita transparência. Para a gente saber ao certo quantos profissionais estão afastados, quantos foram testados, quantos foram vacinados para H1N1. Você tem esse dado aqui da nossa região, ou pelo menos uma estimativa, de quantos profissionais de saúde da região terrana, Petrópolis, São José, Areal, Teresópolis, Teres Rios, Paraíba, podem estar contaminados e quantos podem estar afastados? Você tem essa ideia? Oi, Yuri. A gente tem acesso às mesmas informações que vocês. Sobre o número de pessoal afastado, eu consigo te falar com certeza da minha equipe hoje. Hoje, a gente tem uma profissional afastada por ser grupo de risco, inclusive de Itaipava, mas sem sintomas, sem nada. Ela está só afastamento preventivo. E a situação do pronto-socorro. Assim, os boletins das prefeituras da região aqui, eles não especificam profissionais de saúde, não. O que é um erro, porque teve um estudo recente, acho que foi bem divulgado, inclusive, a gente teve acesso, de que, na cidade do Rio e na região metropolitana, a taxa de contaminação dos profissionais de saúde está na casa dos 25%. Ou seja, de cada quatro profissionais que enfrentam o corona, um se contamina. E eu acredito que o Petrópolis esteja próximo disso, pelo que a gente tem visto. Eu não consigo te precisar números, mas eu sei que a situação está bem assustadora. E isso diz respeito a... O que divulgam na imprensa é que a gente tem 128 profissionais afastados. Não dá para a gente saber se esse é um número já de todos testados, se esse número oscilou nessa semana. O último dado da imprensa é esse, 128 afastados. E do ponto de vista de... Em Petrópolis. Aí a gente imagina que Petrópolis, que é uma das maiores cidades da região serrana, tem essa dificuldade de ter transparência, de tabular seus dados. Imagina as outras cidades que possuem prefeituras com menos recursos, menos profissionais, contratados, servidores de carreira. É mais difícil ainda. Eu queria te perguntar também, Renan, como é que está a situação de EPI? Você disse que minimamente, pelo menos aonde você trabalha, com a equipe que está contigo, e o que você tem notícia do Hospital Municipal Nelson Saerpe, aqui de Petrópolis, é que minimamente tem EPI. Mas tem aquela dúvida, né? Porque cada profissional que está ali na linha de frente precisa de um tipo de EPI. Não é o mesmo EPI de acordo com a função que você ocupa. É por aí? E como é que está isso? O Ministério da Saúde está enviando, o governo do Estado está comprando, as prefeituras estão conseguindo ter estoque. Então, só pontuar uma coisinha antes que você tinha dito a respeito da divulgação dos números de profissionais. Talvez esses profissionais, esse número que a gente teve acesso aí, esses profissionais não estejam afastados somente por conta do Covid. Eles podem estar sendo afastados por serem grupo de risco. Nesse ponto, deixar aqui o meu carinho, a minha gratidão à secretária atual, à Fabiola, que eles têm olhado para a gente com muito carinho. Eles estão abertos ao diálogo, eles nos ouvem. A gente também tenta entender as dificuldades, porque logo no começo da pandemia teve aquela confusão, daquela correria por conta de álcool gel, por conta de máscara cirúrgica. E assim, a prefeitura teve dificuldade de ter acesso a esses materiais e isso respinhou na gente. A gente teve que começar a poupar material. No meu caso, a gente teve que reduzir muito os números de visitas, porque eu atendo famílias direto nas comunidades. Então, para a segurança deles e para a segurança nossa, a gente teve que reduzir bastante as visitas. Mas assim, os profissionais acima de 60 anos foram afastados, os que desenvolviam alguma atividade administrativa estão de home office. Então, talvez isso tudo aí sirva para poder inflar um pouco essa estatística. Afastado por conta do Covid, eu não consigo desprecisar o número. Agora, com relação aos EPIs, a preocupação grande é de quem está na linha de frente com procedimentos que geram aerossóis. No caso, com procedimentos onde a gente mexe diretamente com secreção, onde o contato com o paciente é muito próximo. Dentro do CTI, entra a equipe que vai fazer a coleta dos testes, do SUAB, que é você colhe a secreção da cavidade nasofaringe e da garganta. Então, assim, isso gera uma reação no paciente, ele pode tossir, ele pode espirrar. Alguns têm ânsia de vômito. Então, acaba que você expele algumas gotículas. No caso, você está contaminado, o profissional está em risco. Esses profissionais, eles precisam de aparato mais específico. Como a máscara face shield, que ela tem um estudo do rosto. Uma máscara... Uma maiscara... 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 Uma... Uma... Tá saindo, né? Não sabe se vai. Opa! Começou aí. Vamos ver. Olá! Vai entrar aqui. Voltamos? Tá carregando aqui. Só que a pessoa tá puxando a mesma internet que eu. Não, porque eu não sei. Entendi. Apareceu alguma coisa pra você apertar aí? Não, pra mim só... Ah, eu tô lá. Ah, voltamos. Pessoal, eu acho que vale reforçar isso, que nós que somos do interior do Estado, acabamos sofrendo também com internet que não são tão rápidas como na capital, com serviços no geral que não colaboram muito. Então, agradeço. Até o Davi falou aqui. A internet diária alta ruim. Aqui em Petrópolis é a mesma coisa. Então, Renan, o pessoal tá voltando enquanto as pessoas entram? Só pra gente fazer uma retrospectiva. A gente tava conversando sobre a situação dos profissionais de saúde. E aí você falou um pouco dos dados, dessa possível subnotificação no sentido de a gente não saber por quais motivos os profissionais estão afastados, quantos estão de quadro com Covid, quantos estão por outro tipo de doença, outro tipo de quadro, ou quem tá afastado porque é grupo de risco. E aí você tava entrando na questão do EPI. Falando exatamente esse tipo, eu te perguntei quais são os EPIs necessários para as diferentes funções ali dentro do hospital. Porque às vezes a gente pensa que é o mesmo tipo de equipamento para todos os profissionais de saúde. E na verdade não é. E aí você tava explicando isso. Então, agradecer o pessoal que continuou. Davi, o Vitor, a Bruna, Nayara e Davi já fizeram perguntas aqui, na verdade, vamos falar sobre o distanciamento social. Luiz Felipe, Filipinho Barros também tá conosco. O Chico da Caixa lá de Três Rios. A Eva tá dando boa tarde. O Jefferson. Então, tá contigo, Renan. Continua explicando aí pra gente essa coisa do EPIs e de como tá a situação na cidade da nossa região. Show. Eu vou voltar então um pouquinho no que eu tava falando a respeito dos procedimentos que já eram uma hora só. Como eu tinha explicado, eu não sei onde a live foi cortada. Os procedimentos, como eu expliquei, das equipes que fazem a coleta do teste e das equipes que trabalham em UTI, que tem contato direto com a secreção do paciente, exigem equipamentos mais pesados. Igual eu falei, a máscara, a face shield, que é aquele escudo de acetato, a máscara N95, essa é uma grande barreira da nossa, porque a prefeitura tá com escassez. Inclusive, os meus colegas estão tendo que usar a máscara por sete plantões, o que coloca em risco tanto a segurança deles quanto dos pacientes, já que se interna a paciente em área ambiente, no CTI também, não necessariamente entubado. entubado ainda tem aquela barreira do filtro, do ventilador, que não permite contato com o ar externo, mas os que estão em área ambiente. Então, não é nada bacana você estar com uma máscara contaminada de um leito e acabar tendo que atender outro leito, e eles estão tendo uma certa dificuldade com relação a isso. A Anvisa preconiza que essas máscaras podem ser usadas até sete dias, desde que armazenadas dentro de um envelope de papel ou de alguma outra coisa porosa, onde não haja risco de colonizar bactéria. Então, assim, o pessoal da atenção primária, o pessoal do meu serviço, que é a parte de desospitalização, a gente consegue contornar com uma máscara para cada funcionário por sete dias, até dez dias a gente consegue levar. Agora, dentro de UTI, isso é uma coisa muito séria. E eu esqueci de falar do capote, né? Pedido que, pelo Ministério da Saúde, pela OMS, que sejam aqueles capotes descartáveis e impermeáveis. O que é o capote? O capote é aquilo que vem nos braços, não é isso? Isso, o capote é uma proteção para o teu tronco e braço. São capotes de manga comprida. Normalmente, de TNT, eu acho que os que são impermeáveis a outro material, não tenho certeza, mas são descartáveis também. Na verdade, eles são exclusivos do leito dentro da UTI, né? A gente já trabalha com capote na UTI e são capotes do leito, são capotes de tecido. Mas, no caso de uma doença com risco de contaminação igual esse, a precaução de contato exige que a gente use um material descartável. Não sei se estão tendo acesso a esses capotes. Esse dado eu não tive. E o básico, que é a luva. Aí a gente acaba entrando... Eu vou explicar o EPI das outras pessoas, que é menos complicado, mas, assim, a gente acaba entrando numa outra questão. Eu vou continuar batendo na tecla do Nelson, porque o Nelson está taxado como centro de referência ao tratamento da Covid. Se ele é um centro de referência, ele tem que funcionar como tal. Então, assim, eles não têm uma anticâmara para se parlamentarem, né? Tipo, uma anticâmara seria uma salinha antes da entrada do CTI para que lá eles pudessem colocar os EPIs, se prepararem para poderem entrar num ambiente que está contaminado, né? Você faz uma aspiração, um paciente tosse, você faz uma nebulização, você tem a aerosol no ar. É redundante, né? A aerosol é no ar. Mas, enfim. Você tem gotículas de saliva que é meio de contaminação no ar. Então, se você é obrigado a trocar a sua paramentação dentro de um ambiente contaminado, você contamina a sua vestimenta. Sim. E aí, quando você vai para um descanso, você vai contaminado e coloca em risco os outros profissionais que não estão trabalhando dentro do CTI. Porque o descanso deles está sendo do lado de fora agora. Então, assim, são umas coisinhas que eles precisam dar mais atenção e que tem preocupado bastante a gente. Deixando os profissionais expostos. Até o Chico está falando aqui que ele tem visto algumas reportagens sobre profissionais de saúde que, quando contaminados, não conseguem ler o CTI. E por todo o estado do Rio de Janeiro, a gente acompanha também que até esses profissionais que trabalham na linha de frente estão tendo que buscar, muitas vezes, testagens na rede privada. Eu vi relatos de profissionais, principalmente da Baixada Fluminense, dizendo que estavam pagando em clínicas particulares R$280,00, R$300,00 para poderem serem testados, porque as unidades de saúde que eles trabalhavam não davam conta nem de atendê-los para testagem. Imagina para leito. E aí eu quero aproveitar essa pergunta do Chico sobre a questão dos profissionais que não possuem leitos para falar também da situação dos leitos no geral. Aqui em Petrópolis, que como você colocou, tem o Hospital Municipal Nelson Saerte como referência e acaba sendo referência para toda a região também, a Prefeitura tinha divulgado que 80% dos leitos estavam ocupados. mas desde ontem anunciou que conseguiu contratar mais 37 leitos de UTI numa parceria com o hospital privado. Só que os números e a própria imprensa da cidade aponta isso, os números ficam um pouco perdidos, porque a gente sabe que está contratado, mas não sabe quantos estão disponíveis. A gente não sabe a taxa de ocupação desses leitos por dia. Como é que está esse quadro? Você acha que o que tem de leito ainda vago é o suficiente para o que está por vir ou a gente já está com déficit ou a gente já tem muita gente em casa esperando? E aí um parêntese, no estado do Rio de Janeiro, principalmente envolvendo os hospitais da capital, a gente já tem mais de mil pessoas nas filas por leitos de UTI e a cada dia esse número cresce 20, ou seja, temos mil pessoas esperando, mais de mil pessoas e todo dia a média de mais 20 pessoas esperando por leitos aqui no estado do Rio de Janeiro. Como está na nossa região e o Hospital Municipal Nelson Saerte em Petrópolis que é fundamental para essa região vai dar conta? Então, Yuri, eu vou me permitir ser um pouquinho apocalíptico aqui para a galera ter noção de como está a situação. Cerca de dois, três dias atrás, a notícia que tínhamos é de que já estávamos colapsados e a gente tinha 16 leitos disponíveis no estado, todos em volta redonda. eu não sei ao certo se essa contagem engloba os leitos particulares. Acredito e espero que não. Não, só a Rede SUS. Rede SUS. Mas ainda assim é assustador. Exato. Tanto que saiu uma notícia ontem no Extra que só está esperando publicação no diário oficial, mas o Secretário de Saúde já tem pronto o protocolo de como é que a gente vai normatizar esse lance de acesso à lei da UTI. Basicamente o que aconteceu na Itália. A gente chegou num ponto onde teremos que escolher quem vai ser entubado, quem não vai ser entubado. Foi imposto a gente o papel de juiz de vida das pessoas e assim desconheço trabalhando dentro da área eu desconheço a existência desses 37 leitos espero que alguém da administração confirme isso espero de coração mas até então a notícia que a gente tem é que superlotamos e as vagas estão sendo reguladas para Volta Redonda. Quanto tempo Volta Redonda vai segurar? Não faço a menor ideia. O atendimento lá é ok? Não o atendimento lá é mais fraco do que o que a gente tem por aqui tá a taxa de morte lá é alta né inclusive infelizmente eu perdi uma amiga muito próxima recentemente que estava lá internada foi internada com a suspeita mas depois chegou-se a conclusão que não era mas enfim faleceu com todos os sintomas e com o atendimento extremamente confuso beirando o desumano na verdade então assim a minha ética como profissional sempre foi com paciente então eu não não tô afim de esconder coisas e colocar a gente no patamar de herói não inclusive eu fico até um pouco chateado quando eu vejo postagens desse tipo tipo palmas pros profissionais de saúde nossos heróis não a gente é vítima a gente trabalha com medo a gente trabalha assustado a gente deixa a família em casa nossa saúde mental tá em frangalhos então assim muitos trabalham porque é a única fonte de renda porque se alguns desses pudessem abandonar o barco tendo em vista a situação de casa eles sairiam então assim acho que o mínimo que a gente precisa é dignidade pra trabalhar pra estar ajudando a população dentro do possível e aí nesse ponto de leito não vou me estender muito mas nesse ponto de leito pra covid a gente não pode de forma alguma não levar em conta os leitos que estão sendo ocupados por casos de covid e que estão sendo pelo fato de estarem sendo ocupados não estão sendo ocupados por outras patologias também umas complicações respiratórias decorrente de algumas doenças crônicas como DPOC asma casos de infarto e acidente vascular cerebral então assim tá caótico tá não tá tranquilo não é importante aproveitar o que você falou sobre a situação lá de volta redonda do hospitalzinho da Arnes que até a última informação da imprensa de fato é o único hospital da rede estadual que ainda comporta pacientes tem leitos de UTI pra pacientes covid-19 ao mesmo tempo a imprensa e as famílias estão denunciando que além de ter uma demora pra essa transferência já que volta redonda tá a 120 quilômetros da capital do Rio de Janeiro e como a maior parte dos casos do estado que são na capital essa demanda em volta redonda também tá sendo muito ocupada pelas pessoas da capital porque na rede municipal do Rio de Janeiro você já não tem vagas em leitos de UTI então muita gente tá indo pra volta redonda e o último dado que foi divulgado era que mais de 80% também dois leitos de volta redonda que já tem hospital nessa situação que você falou apesar dos esforços dos personagens de saúde até lá já tinha também 80% de ocupação e aí o governo do estado junto de uma parceria com a rede privada com empresas e tudo isso inaugurou aquele primeiro hospital de campanha no Leblon que é o Leblon Bar inaugurou com poucos leitos se eu não me engano são 10 de UTI e 20 de enfermaria então muito abaixo do que era prometido o governo do estado anunciou 10 hospitais de campanha por todo o estado e na verdade conseguiram entregar o segundo ontem que é o do Rio Centro que teria 500 leitos mas na verdade entregaram só 100 você pode me confirmar aí depois mas pelo que eu olhei lá só 20 ou 30 são de UTI então esses hospitais de campanha além de demorarem a serem entregues estão sendo entregues com uma capacidade muito pequena o hospitalzinho da Arnes Volta Redonda está perdendo os seus leitos e é o único que a gente tem por enquanto e os hospitais federais do Rio de Janeiro principalmente da capital que são seis estão numa briga judicial com a defensoria pública com o ministério público porque a justiça já determinou que eles possam comportar mais pessoas já que existem leitos ociosos alguns parlamentares denunciam que você tem tranquilamente quase mil leitos ociosos no estado e muitos em hospitais federais mas ao mesmo tempo as direções dos hospitais federais falam que o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia estão com uma burocracia muito pesada para contratar profissionais e para comprar respiradores ou seja existem leitos ociosos mas são leitos que não possuem respiradores ou profissionais para operarem os leitos então é uma situação como você falou a gente não quer ser apocalíptico a gente está torcendo para que tudo possa voltar à normalidade que o máximo de vidas possam ser salvas que os profissionais de saúde também possam ser preservados mas o poder público não está dando conta é um momento de crise seria difícil de qualquer forma? seria mas as administrações estão errando demais essa demora nos hospitais de campanha e essa burocracia esse desleixo que vem da linha do governo Bolsonaro de não acelerar as contratações nas cidades e nos estados está reverberando na frente de trabalho onde você está na vida das pessoas e dessas famílias que estão esperando e aí eu queria Renan já tentar voltar para a gente fazer uma fotografia do que está acontecendo nas nossas cidades do ponto de vista do distanciamento várias pessoas estão perguntando aqui o Victor reforçou isso a Nayara perguntou até quando esse distanciamento deve continuar mas antes de falar sobre isso dessas medidas e quero ouvir tua opinião eu queria que você me passasse aí essa fotografia dos números das cidades da nossa região lembrando que os números são sempre atualizados no final da tarde então os números que você vai passar são relativos ao que foi divulgado ontem sim não é? sim você pode passar para a gente foi até bom você dar você dar esse gancho aí sobre o descaso na verdade não o descaso mas talvez a ineficiência porque da administração pública porque eu observo profissionais capacitados e com vontade com dificuldade de trabalhar então assim quando a gente reclama do mau atendimento ou do atendimento ineficaz acaba resvalando resvalando não respingando nele e eu quero me corrigir porque não foi essa a intenção os profissionais estão de parabéns a gente está enfrentando um período muito bizarro muito desconhecido para todo mundo e muito angustiante mas sem sem o apoio do da administração a gente não consegue fazer nada sobre os números Yuri antes de eu pegar da região aqui eu queria só dar uma salientada nos números de Volta Redonda porque eles estão recebendo pacientes de outra cidade mas o negócio lá está feio Volta Redonda hoje tem 12 óbitos confirmados e 436 contaminados boletim direto da prefeitura ou seja é uma cidade de médio porte não é uma cidade tão grande 436 contaminados se 10% desses aí complicarem como é o que a gente espera né pelas estimativas já vai faltar leito exato porque como eles vão receber pacientes de outra cidade então assim tem que se apressar né esse esse a construção e a inauguração desses hospitais de campanha com leitos de isolamento na pior das hipóteses não leitos intensivos mas semi-intensivos com respiradores entendeu algumas alas e setores específicos para receber pacientes de covid não é não é um privilégio nosso o mundo inteiro foi pego de surpresa e o mundo inteiro está contornando e a situação do Brasil a situação do Brasil hoje é desesperadora nós temos dois meses de pandemia aí e com dois meses a China conseguiu cercar o número de casos isolar e diminuir assim substancialmente o número de contaminados no Brasil cresce a cada dia são 5 mil alguns sei lá 5.100 eu acho a gente já tem o último dado divulgado a gente tem 91.589 casos e já são 6.340 mortes em todo o Brasil sendo que isso vai ser atualizado logo mais em torno das 5 6 horas da tarde e como você colocou muito bem dessa comparação que a gente faz com outros países o Brasil saiu de 11º no ranking de número de casos para 8º recentemente então a gente a gente cresceu muito e infelizmente a gente também está crescendo o número de mortes e infelizmente passamos o Irã ontem e pode ser que a gente passe